Agora vamos corrigir a tarefa dos exercícios sobre pirâmide. Vamos corrigir duas questões que foram as que me solicitaram lá da página 61, a número 2 e a número 3. Na número 2 nós temos uma pirâmide de base quadrada e foi dada a medida da base e a medida da altura dessa pirâmide e ele pede para calcular o volume aproximado. Então qual que é a fórmula de volume de pirâmide? É 1 terço, então vamos lá na nossa explicação da aula passada, nós temos que o volume da pirâmide é 1 terço da área da base vezes altura. Quem vai ser a área da base? A área do quadrado, então vai ser 225 ao quadrado ou 225 vezes 225 e isso vai dar 50.625 metros quadrados. Botamos a área da base no AB e a altura foi dada que é 146, então 50.625 vezes 146 dividido por 3 vai dar 2.463.750 metros cúbicos. E diz assim na letra B, caso ela fosse oca, quantos litros caberiam em seu interior? Então pessoal, quando fala em litros, em mililitros, em capacidade, está falando do volume, é quanto cabe aqui dentro. Quanto cabe aqui dentro é o volume que nós acabamos de encontrar, só que ele pede em litros e um metro cúbico corresponde a mil litros. Então basta a gente multiplicar por mil, ok? Agora número 3, calcule o volume de um octaedro regular, cujas arestas medem 10 centímetros. Então aqui já tem alguns rabiscos para facilitar a resolução, formando um triângulo retângulo. Então nós temos que essa medida é 10, aresta podemos chamar de A e a altura de H. Então vamos lá. Então aqui eu vou chamar de A, de aresta. E ali já tem o H. Ótimo. Então aqui, nós vamos ter uma relação, certo? Que para calcular a altura, nós podemos fazer a relação, o teorema de Pitágoras. Nós vimos na aula passada, essas relações aqui. Então nada mais é do que essa relação com a aresta que ele nos deu, essa outra aresta da base, que é o R, sobre H. Então vou chamar aqui de R como está lá no nosso esquema da apostila. Então para esse triângulo aqui, como é que vai ficar a forma? Então nós vamos ter 10 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Nada mais é do que hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Nós temos alguma dessas dimensões? Não temos. Então como que vai ficar? Aqui na apostila ele chamou o nosso raio de OB. Então eu vou substituir, eu vou deixar R, tá? Então eu vou calcular esse raio. Vai ficar 100 menos H ao quadrado é igual a R ao quadrado. Estou isolando o raio, tá? Então o raio ao quadrado é igual a 100 menos H ao quadrado. R é igual a raiz, tem que ser uma equação, raiz de 100 menos H ao quadrado, ok? Por que que eu estou usando o raio? Porque eu preciso encontrar a altura, ok? Então o raio dá isso aqui em função da altura. E a gente também viu que o raio... Esse raio, aquela dimensão ali, que a gente chama de OB, nada mais é do que 10, que é a nossa altura... A 10 vezes raiz de 2... Isso tudo dividido por 2. Então esse raio... Vai ficar 5 vezes a raiz de 2. Se é dimensão, é em centímetros, ok? Agora pra nós achar... Ah, aqui eu tinha que ter isolado a H, desculpa, tá pessoal? Vou trocar aqui, tá? H e R de lugar. Porque é a altura que eu quero e não é raio. Desculpa, confio. Vamos lá. Trocamos. E agora basta substituir o R ali em cima. Então vamos copiar essa fórmula. E vamos continuar a nossa continha. No lugar de R, nós vamos pôr 5 vezes... Raiz de 2 ao quadrado. Resolvendo isso. Raiz, primeiro vamos resolver esse parênteses aqui. 100 menos 5 ao quadrado, 25. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Então H é igual... Raiz de 100 menos 50. Logo, a altura vai ser igual... A raiz de 50. Raiz de 50 tem exata? Não tem. Como que eu ensinei vocês? Fatorar. Então vou... Por aqui... Uma tabelinha pra gente fatorar. Então vamos lá. A gente tem 50. Divide por 2? Divide. Dá 25. Divide por 2? Não. Divide por 5. Dá 5. Divide por 5. Dá 1. Então chegamos no final porque deu 1. Juntamos 2 a 2 pra tirar da raiz. Então só vai sair da raiz o 5. Então raiz de 50... H é igual... A raiz de 5 vezes 5 vezes 2. 2 a 2 pode sair. Então só sai o 5. Matemática básica isso, tá? Então aqui vai ficar 5 vezes raiz de 2. Achamos a altura. Agora podemos calcular o volume. Que é o que ele pede. Qual que é a fórmula do volume da pirâmide? Temos aqui em cima. 1 terço vezes área da base vezes altura. Então... Nossa fórmula de volume vai ser... 1 sobre 3 vezes área da base vezes altura. Então esse volume vai dar... A área da base é um quadrado. 1 quadrado de 10 por 10, certo? Porque a gente tem um octaedro. Ou seja, todas as dimensões são iguais. Essa lateral é um triângulo equilátero. Então essa aresta é igual a essa, que é igual a essa. Então 10 vezes 10, ou 10 ao quadrado, que é a área de um quadrado. Vezes a altura que a gente acabou de descobrir que é 5 raiz de 2. Então quanto que vai ficar esse volume? 1 vezes 10 ao quadrado, vezes 5. Vai dar 500. 500. E a raiz de 2 a gente substitui por 1,41. Ele deu no enunciado. Então quanto que vai dar? O volume de uma pirâmide. Quanto que dá aquilo ali? Na minha calculadora. 500 vezes 1,41, dividido por 3. 235. Se estava em centímetros, centímetros cúbicos. Mas aqui a gente está calculando o volume de uma pirâmide. Então a gente tem que multiplicar por 2. O que vai dar, porque são duas iguais. 470 centímetros cúbicos. Ok? Aqui eu vou deixar as continhas da apostila também para vocês. Mais alguma dúvida, mais alguma questão que vocês queiram, pessoal? E aí, eu vou deixar o volume de uma pirâmide. E aí, eu vou deixar o volume de uma pirâmide. E aí, eu vou deixar o volume de uma pirâmide. E aí, eu vou deixar o volume de uma pirâmide. E aí, eu vou deixar o volume de uma pirâmide.